Arthur, final de semana das mães. Isso. Final de semana de de repente dar um presente pra mãe ou de se dar o presente ou de dar o presente pra família inteira? Gente, o carro é um presente geral, né? É o presente pra mãe, pro pai, pro filho, é pra todo mundo. E vindo comprar numa loja, desse porte... Desse porte, que ó, a gente não precisa falar muito da loja, é muito claro que a gente vai falar, mas a gente não precisa falar muito porque você tá vendo a quantidade de carros aqui. Então se eu quiser Volkswagen eu tenho, se eu quiser Fiat eu tenho, se eu quiser Ford eu tenho, Se eu quiser Chevrolet eu tenho, se eu quiser importado eu tenho, se eu quiser Audi eu tenho, quer dizer, se eu quiser Kombi eu tenho, se eu quiser Saver, não importa o carro. São 3 mil metros, eu disse 3, 3 mil metros só de carros usados. São mais de 150 carros fisicamente dentro da loja. É impossível, gente, você vir e não encontrar alguma coisa que te agrade. O preço é legal, o estado de conservação muito bom, tá? Vocês vão vir, vocês vão conferir isso daqui. Condições de pagamento, gente, eu tô com um plano muito legal, é sensacional. É o seguinte, eu te divido a entrada em 3 vezes. Certo. Você paga o saldo, primeira parcela do financiamento em 36 meses, só que a primeira é pra 90 dias. Primeira, depois que eu pagar a entrada. A entrada, então você vai dar uma entrada. A entrada eu te divido em 3, você dá uma no ato 30 e 60. A primeira do financiamento, 90 dias. Pra qualquer carro que você tá vendo dentro da loja. E olha, um detalhe importante é o seguinte, como ele compra o seu carro como parte de pagamento, quer dizer, se eu tenho um seminô, venho aqui e compro um outro seminô, posso dar o meu como parte de pagamento, tem que trocar com troco. Troca com troco, só compra o seu carro usado se você quiser, carta de crédito, o que você quiser. E o importante é o seguinte, é vir negociar, vir falar com o Arthur, vir falar com a equipe dele, que é uma equipe especializada, vai te dar um atendimento, você vai tomar um cafezinho, vai fazer o financiamento e vai sair super feliz, 3 mil metros quadrados de showroom esperando você aqui na Sabe, certo? Isso. De segunda a sexta-feira? Das 8 da manhã às 8 da noite. Sábado e domingo? Das 9 da manhã às 6 da tarde. Inclusive nesse domingo, dia das mães. Inclusive até as 6 da tarde. Aqui é a Avenida dos Autonomistas? 1172 Osasco. Telefone? 7083-3999. Sabe? Vem pra cá.